Olá, você quer saber como criar um bom roteiro para vídeo? Hoje vamos lhe apresentar como criamos roteiros aqui do canal e como você pode estar criando o seu de uma forma bem simples. Um roteiro bem escrito pode ajudar a manter e prender o público em seu vídeo e pode aumentar a recomendação do seu canal no YouTube. Para criar um roteiro de vídeo, é bem importante que você se organize em tópicos e escreva-o como um guia para te auxiliar sobre o que você tem que falar e apresentar. Os nossos roteiros são organizados em quatro partes. Introdução e proposta, explicação e importância, Desenvolvimento e recompensa Finalização e chamada para ação O famoso chamado CTA Cada parte do roteiro nos guia para saber qual é o começo, meio e fim dos nossos vídeos. Assim não nos perdemos e conseguimos entregar as propostas dos nossos conteúdos. A primeira parte do roteiro começa com Introdução e proposta É a parte mais importante do roteiro se você pretende manter a pessoa que está assistindo você até o final. Os dez primeiros segundos são os momentos mais importantes pois é onde você deve esclarecer a proposta do seu vídeo e o que a pessoa que está assistindo vai aprender ao longo dele. Por isso, tente fazer um roteiro com uma introdução rápida e amigável, apresentando o que ela vai aprender te assistindo. Como por exemplo, Olá! Hoje vamos mostrar como você pode criar sua própria música. Ou, Olá! Você sabe editar um vídeo pelo celular? Então assista até o final que vamos te ensinar como editar com KineMaster. A segunda parte do roteiro é a explicação e importância. Logo depois da primeira parte que você trouxe ao seu vídeo, esta parte é bem importante. Ela é onde você explica e demonstra de uma forma bem prévia a importância ou uso do que você vai desenvolver. Como por exemplo, explicar para que serve a ferramenta de que você está apresentando ou para o que você pode usá-la. Ou demonstrar a importância da ideia que você apresentou no vídeo. Como por exemplo, o título do seu vídeo é bem importante para chamar a atenção e gerar novos acessos ao seu canal. Ou, com o CapCut, você pode remover fundos sem usar o Chroma Key, apenas usando uma simples ferramenta. Lembrando que é importante que você seja direto na explicação para que as pessoas não fiquem entediadas e saia do seu vídeo. A terceira parte do roteiro é desenvolvimento e recompensa. O desenvolvimento e recompensa é basicamente o motivo pelo qual a pessoa acessou e está assistindo o seu conteúdo. Onde você mostra a ideia que você apresentou e recompensa, finalmente, a pessoa que estava assistindo o seu vídeo. Como por exemplo, explicar como a pessoa usa a ferramenta do programa que você apresentou e demonstrar o uso dela. Ou mostrar aquilo que você tinha introduzido no começo do vídeo. É muito importante que você entregue aquilo que você prometeu no começo do vídeo. Criar clickbaits mentirosos só vão afastar as pessoas e manchar a imagem sua e do canal. A última parte é a finalização e chamada para ação, ou conhecido como CTA. Após ter introduzido, explicado e entregado a ideia que você colocou no vídeo, você pode finalizar se despedindo e fazendo a chamada para ação. Que seria propor a pessoa que assistiu o seu vídeo a se inscrever e deixar um gostei. Como uma troca de favores, caso a pessoa tenha gostado do seu vídeo. Como por exemplo, caso tenha gostado desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, se inscreva e deixe o seu like para apoiar esse canal. E receber mais conteúdos como este. Você pode fazer a chamada para ação durante o desenvolvimento ou introdução do vídeo. O importante é que pareça natural e que não esteja forçando a pessoa a se inscrever ao seu canal. Ou deixar um gostei por obrigação. Indicar um vídeo do seu próprio canal, relacionado ao conteúdo que você apresentou no vídeo, é bastante importante. Dessa forma, você mantém a pessoa presa ao seu canal. E o YouTube prioriza vídeos que prendem as pessoas em sua plataforma. Você pode indicar os seus vídeos através de cards durante os vídeos que você posta no seu canal. Mas não pode esquecer de avisar e indicar de uma forma que a pessoa se interesse ao clicar no seu card. É importante sempre se colocar no lugar da pessoa que está assistindo. Dessa forma, você conseguirá criar um bom roteiro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira ver mais vídeos como este, acesse nossa playlist. Tchau! Tchau!